Fala meu povo, beleza? Sou de Diego Adote, não sou muito de aparecer aqui no canal, mas eu vim aqui para mostrar uma coisa para vocês, cara, que eu preparei, que foi de coração, que é um sample pack, o nome dele é sample pack das estrelas, mano, vou até fazer um trocadilho, mas com esse pack, velho, você vai brilhar, parceiro, mano, tudo que há de melhor no mercado que eu uso, que meus amigos usam, muita gente usa, está nesse pack, uma coisa que é o diferencial que eu posso falar, que ele é um dos melhores packs do mercado, nesse pack, velho, já de cara, eu já coloquei o programa nele, vai ter o FL Studio liberado para você, você vai ter o Silent One, você vai ter o Serum, Serum, como o pessoal chama, e eu vou mostrar para vocês no computador como que ele é, como que ele funciona, e além de ter o Silent, não adianta nada você ter o Silent e não ter os presets, né, o Silent One, o Serum, o FL Studio, mais os presets, mais as pastas que são sample packs, com loops de bass, synths, kicks, claps, tudo de excelente qualidade, se quando eu comecei e tivesse um pack desse, eu estava no céu, velho, e por isso fica o nome dele, é sample pack das estrelas, bora para o programa que eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu vou até tentar fazer uma musiquinha bem rápida, uma música não, um beatzinho bem rápido, para mostrar para vocês como que funciona, o que tem, cara, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar boa parte deles, beleza? Bora para o programa lá, falou! Fala galera, então é o seguinte, você abriu aqui, você já adquiriu o pack, está aqui no seu computador, você já instalou o FL Studio, já instalou o Silent, já instalou o Serum, você vai se deparar com essas pastas aqui, entendeu? que nada mais é que os 808, arquivos de funk, como a capelas, Daí temos também, beats, desde um A Rocha que se transformou perto das Clapzão, graves Marcações para o funk, né? Nós temos aqui, robôs Crash Drone Fuse Drone Loops E aqui são os FX que a gente fala E esse aqui quem conhece? Esse daqui é o mais esperado de todos, né, velho? Temos mids Percussões Pitch de Brace Lids Isso Tchau 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 Aqui são os vocais Seguinte galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz uma música aí com o sample pack usando o silent e o serum, beleza? Vamos lá então, vamos pegar então aqui, vamos a pastinha de Onishots Vamos pegar um kick Vamos escolher um kick bem legal Mano, eu acho que eu vou nesse daqui, ó Vou nesse Vou fazer só um loopzinho básico aqui, beleza? Nesse tempo aqui, ó Peraí, deixa eu acertar aqui, gente Aqui Aí, fechou Que que? Escolher um clap maneiro agora Nossa, mano, eu gosto desses clapzinhos fechados assim, ó Aqui, vamos pegar aqui Clapzinha Entendeu? Só pra dar uma Mano, dá pra pôr dois, tá ligado, né? Ó, vamos pegar e colocar dois aqui, assim, ó Aqui Vamos lá Assim Daí que eu vou fazer Dois cliques Vou jogar ele num canal Vou deixar esse um pouquinho mais alto aqui E esse outro mais aberto Eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo Ó Mano, já ficou outra cara Agora, vamos lá Tipo, você adquiriu o pack e agora você tem o silent, velho Com os presets O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o canal aqui A gente vai abrir o canal 1 Hoje eu vou pegar, ó O silent O silent one Né? Eu vou aqui na minha pastinha de presets Tem aqui várias coisas Eu já vou num que eu uso direto aqui, velho Que é esse Eu vou fazer uma linha De base Aqui Pega Olha, mano Vocês estão ganhando uma videoaula de graça aí, velho Quer ver? Se liga Tchau 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 E aí, vamos pegar e jogar, agora a gente vem aqui no, vamos vir aqui no rex. E aí